Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Continuando com a resolução de questões para o concurso de oficial de defensoria pública, cujas inscrições já foram encerradas. As provas estão marcadas para o dia 19 de março de 2023. Portanto, nós temos ainda vários dias para que vocês conheçam o perfil da Banca Fundação Funesp. Portanto, continuem acessando o meu canal e assistam as videoaulas da playlist. Então vamos para os comentários de mais essa questão. Uma estrada que liga as cidades A e B tem um trecho PQ, onde o asfalto está em condições ruins. A figura ilustra a situação sabendo-se que o trecho AP mede 15 km e o trecho QB mede 9 km e o trecho PQ mede 25% do total do comprimento de AB. Pode-se concluir que o comprimento, que a distância de AB em quilômetros é exatamente. Então vamos para a nossa resolução. Questão bem simples e rápida. Então vamos para os comentários. Seja X o percurso Q. Esse que está aí assinalado. O que diz a questão? Que esse trecho aqui corresponde a 25% de AB. 25% eu vou transformar em uma fração. É exatamente 1 quarto de AB. Então nós temos a seguinte equaçãozinha. Olha lá. 1 quarto do comprimento inteirinho, que é 15 km mais X mais 9, é exatamente esse valor aqui que nós chamamos de X. Vamos passar esse 4 aqui multiplicando o X e deixando já no primeiro membro. Então nós temos 4X é igual a 15 mais X mais 9. 15 mais X mais 9 dá exatamente 4X. Vamos passar esse X para o primeiro membro. É igual a 24. 15 mais 9. 4X menos X dá 3X, que é igual a 24. Daqui nós tiramos exatamente o valor de PQ, que nós designamos de X. Então 3X é igual a 24. X vai ser exatamente 24 dividido por 3. Logo, a distância PQ é de 8 km. Portanto, a distância AB, o total, vai ser a soma desse trecho AP, que mede 15. A distância PQ, que nós achamos que mede 8. E aqui mede 9. Somando isso aqui, nós temos exatamente 32 km. Questão bem simples e rápida. E aí, gostou da resolução? Faça sua inscrição no meu canal. Se você quer receber as notificações das demais videoaulas para o concurso da Fundação Unesp, de Oficial de Defensoria Pública, ative o sininho. Se você gostou, dá um like. E se você está estudando para concursos públicos que serão realizados nesse segundo semestre, ou melhor, neste ano de 2021, acessem a playlist oficial de Defensoria Pública. O link está na descrição da videoaula. Lembrando para vocês que, hoje foi publicado o edital de inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, para técnico escrevente e judiciário. São 400 vagas para a capital de São Paulo. Portanto, continuem assistindo as videoaulas da Fundação Unesp, porque ela será também a responsável desse concurso tão aguardado. Observem, 400 vagas para a comarca de São Paulo. Banca Fundação Unesp. Portanto, continuem assistindo as videoaulas da Fundação Unesp. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas.